Ha ha ha, mais uma do Dani Bala, nada mudou meu jovem Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Tá ligado né pai? Ela não quer compromisso com ninguém, ela não quer compromisso com ninguém Tudo bem, apaga a luz, fica a vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Apaga a luz, fica a vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Aí loirinha, você tá de parabéns Ô moreninha, você tá de parabéns Então senta bem, senta bem Senta, senta, senta bem Apaga a luz, fica a vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Apaga a luz, fica a vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Então senta, 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 senta Então senta bem Senta, senta, senta Senta, senta bem Hoje em dia o amor tá igual fome Comeu, passou Ela não quer compromisso com ninguém, ela não quer compromisso com ninguém Tudo bem, apaga a luz, fica a vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Apaga a luz, fica a vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Aí loirinha, você tá de parabéns Ô moreninha, você tá de parabéns Então senta bem, senta bem Senta, senta, senta Tá bem, apaga a luz, fica a vontade Apaga a luz, fica a vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Apaga a luz, fica a vontade Que o coleguinha do pai tava morrendo de saudade Então senta bem, senta Senta, senta, senta Bem, senta Bem, senta Bem, senta Senta, senta Bem, bem Empurra-me-lo completo Vem com o Elvis, vem Ah, DG, já sabe, né Mais um outro menino do velho Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô mandando Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô lançando Vai agachando, vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Se envolve E flexiona e desce Flexiona e sobe Flexiona e desce Flexiona e sobe Desce, desce, desce Sobe, desce, desce, desce Vai agachando, vai agachando Vai, 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 vai agachando Vai, vai, vai agachando Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô mandando Olha o novo aquecimento que pra ela eu tô lançando Vai agachando, vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Vai, vai, vai agachando Se envolve E flexiona e desce Flexiona e sobe Flexiona e desce Flexiona e sobe Desce, desce, desce Sobe, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Mas nesse mundo há uma coisa que pouca gente conhece Que é as mulheres ostentação São mulheres que usam as melhores roupas Estão sempre insinuantes Elas se denominam bandivas Uma referência a bandidas e divas Essa aí é a Bipi perigosa Olha quem chegou, a bandiva perigosa Respeitada na favela, muito braba e poderosa Meia louca, sem juízo e muito gostosa Ela é mais conhecida como Bipi perigosa Abre espaço aí, que hoje ela tá pro crime Mantendo a postura, nunca perde o swing O brega já tá rolando e ela tá embrasando O DJ só tá batida que ela desce rebolando Desce rebolando, desce rebolando O DJ só tá batida que ela desce rebolando Desce rebolando Desce, 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 desce rebolando Exclusivo, Luiz Henrique Divulgações Raposa Raposa É louca E o barca na batida Pra ela Olha quem chegou, a bandiva perigosa Respeitada na favela, muito braba e poderosa Meia louca, sem juízo e muito gostosa Ela é mais conhecida como Bipi perigosa Abre espaço aí, que hoje ela tá pro crime Mantendo a postura, nunca perde o swing O brega já tá rolando e ela tá embrasando O DJ só tá batida que ela desce rebolando Desce rebolando, desce rebolando O DJ só tá batida que ela desce rebolando Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Versão Brasileira Herbert Richard I love you Raposa Ela tá alombradinha No cadica do abalete Deu moto ao calango Joga aqui cada nada Vem com a saliência Chama as amiguinha Vai descendo e subindo Faz a coreografia Os maloca viaja Nesse teu movimento Os maloca viaja Nesse teu movimento Setor Tem que o que corra Tem que o setor Vai fazendo um bom movimento Setor Tem que o que corra Tem que o setor Vai fazendo um bom movimento Setor Tem que o que corra Tem que o Senta, senta Vai fazendo um bom movimento Setor Tem que o que corra Vai, vai Vai fazendo um bom movimento MC Berg, e hoje não passa raposa MC Caso novamente, que pra ela Bata na batida, ó de ouro, ó de ouro Ela tá alombradinha, louca de catuaba Leveu pro motel calango, joga aqui cada nada Vem com a saliência, chama as amiguinhas Vai descendo e subindo, faz a coreografia Irma louca viaja, fazendo um movimento Irma louca viaja, não sentem o movimento Sentou? Tec o Kiko Tec o sentou Vou fazendo um movimento O Kiko Tenku o sentou Tenku o Kiko Tenku fazendo um movimento Sentou Temku o Kiko Tenku o setor Vou fazendo um movimento O Kiko Tenku o sentou Tenku o Kiko Raposo Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral. Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Exclusivo Luiz Henrique Divulgações. Então brota, então brota, desce rebolando, bem gostoso, só gostosa. Então brota, então brota, hoje o pai tá fácil, mas não gosta de fofoca. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Vem e brota aqui na base. De repente, começou a batida Mais ou menos, mais ou menos, batida ou estruda Menino não vem, junto com o Menoseira Chegou a paranda quebrada, com carinha de safada E tá querendo carro, com os boy louco que em braça E nós, no pianinho, de malícia com a menina É hoje que eu pego ela, e ela se acaba na É hoje que eu pego ela, e ela se acaba na Não vai, não vai, não vai Então vai, senta no palo do pai Sarra que eu sei que tu gosta Senta na minha, senta na minha, senta na minha Desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso E desce, travando gostoso Sobe, travando de novo E desce, sobe, desce, sobe Vai, travando gostoso Vai, senta no palo do pai Sarra que eu sei que tu gosta Senta na minha, senta na minha, senta na minha E desce, travando gostoso Sobe, travando de novo, desce, sobe, desce, sobe Vai travando gostoso, desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo, desce, sobe, desce, sobe Vai travando gostoso, gostoso, gostoso Não tem jeito, hein, nesse pique mesmo É o menos zero novamente, vem comigo, vem com o Eves Luiz Henrique Divulgações Chega a paranda quebrada, com carinha de safada E tá querendo caô, com os boys loucos quebrados E nós, no pianinho, de malícia com a menina É hoje que eu pego ela, e ela se acaba na ar É hoje que eu pego ela, e ela se acaba na ar Não vai, não vai, não vai Então vai, cê tá no colo do pai Sabe que eu sei que tu gosta Cê tá na minha, cê tá na minha, cê tá na minha Desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo, desce, sobe, desce, sobe Vai travando gostoso E desce, travando gostoso Sobe, travando de novo, desce, sobe Desce, sobe, vai travando gostoso Vai, santa no colo do pai Sabe que eu sei que tu gosta Senta na minha, cê tá na minha, cê tá na minha E desce, travando gostoso Sobe, travando de novo E desce, sobe, desce, sobe Vai travando gostoso Desce, desce, travando gostoso Sobe, travando de novo Desce, sobe, desce, sobe Vai travando gostoso Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral MC Caso novamente Na batida, a autuga no baixo Arrocha funk pra elas Cada dia da semana Ela tá com o namorado Tá transformado em solteiro Os cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém Disse que amor já foi melhor E hoje melhor é viver bem Se quer pegar, ela pega Mas não se apega não O time que se belezou por ela entrou em depressão É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor MC Caso novamente Pra elas Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Cada dia da semana Ela tá com o namorado Tá transformado em solteiro Os cara que é casado Ela tá baratinada e não se apega a ninguém Disse que amor já foi melhor E hoje melhor é viver bem Se quer pegar, ela pega Mas não se apega não O time que se belezou por ela entrou em depressão É muito ilusionista, gosta de formar caô Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Pra não trocar teu nome, ela te chama de amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E aí, Dani Bala? Nada mudou, meu jovem Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Uma vez na cama Eu disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos Foi tudo na camisinha Aí tu montou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você Sentando de uma vez Sentando com carinho Só na malecinha Calma, mozão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malecinha Calma, mozão Tá machucando o coleguinha Ela sentou De vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou De vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Gostei Sentando com carinho Só na malecinha Calma, mozão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malecinha Calma, mozão Tá machucando o coleguinha É o hit da cidade Tá ligado, né pai? É o cego Abusado Uma vez na cama Eu disse tudo Que eu sentia Depois de alguns minutos Foi tudo na camisinha Aí tu montou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você Sentando de uma vez Sentando com carinho Só na malecinha Calma, mozão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malecinha Calma, mozão Tá machucando o coleguinha Ela sentou De vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou De vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Gostei Sentando com carinho Só na malecinha Calma, mozão Tá machucando o coleguinha Sentando com carinho Só na malecinha Calma, mozão Tá machucando o coleguinha Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Vem Vem Tá ligado que é mais uma Dessa benção aqui, né? É o West, eu tá? Boa, é essa Vem comigo, vem Vem com o Mg Eu olhei, eu olhando pra novinha Ela olhando pra mim Segurei pelo cabelo e disse Ajoelha Fiquei, fiquei de ponta de pé, carai Tô passando mal Que a danada se garante Fazendo uma favora Ajoelha, benção Se prepara pra mamar Tá de aparelho, benção Devagar pra não machucar Olha o leite, benção Pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Ajoelha, benção Se prepara pra mamar Tá de aparelho, benção Devagar pra não machucar Olha o leite, benção Não pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Não notar Aí depois que eu dei o golpe E chupi a menina Aí chegou o Tabacudo E falou assim pra ela Olá, tudo bem? Tá mais ou menos O Tabacudo chegou E beijou a boca dela Idiota, idiota Beijou na boca Da novinha que chupou Minha pirota Idiota, idiota Beijou na boca da novinha que chupou Minha pirota Piroca, piroca Rebatidão estronda Tá ligado que tu é o cara, né cara? Mais um do bastão estronda Exclusivo Luiz Henrique, divulgações Eu olhei, olhando pra novinha Ela olhando pra mim Segurei pelo cabelo e disse Ajoelha aí Quem fica de ponta de pé, carai Tô passando mal Que a danada se garante Fazendo a favor Ajoelha, benção Se prepara pra mamar Tá de aparelho, benção Devagar pra não machucar Olha o leite, benção Tu pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Ajoelha, benção Se prepara pra mamar Tá de aparelho, benção Devagar pra não machucar Olha o leite, benção Tu pode chegar pra cá No cantinho da parede Que é pra ninguém não notar Não notar Benção Aí depois que eu dei um golpe E chupi a menina Aí chegou o Tabacudo E falou assim pra ela Olá, tudo bem? Tudo bem? Já mais ou menos O Tabacudo chegou E beijou a boca dela Idiota, idiota Beijou na boca da novinha Que chupou meu pirota Idiota, idiota Beijou na boca da novinha Que chupou meu pirota Idiota, idiota Beijou na boca da novinha Que chupou meu pirota Pirota, 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 pirota Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Eu de máquina ela encostando Vê que coisa maluca Toma pentada na chota Toma pentada na bunda Toma pentada na chota Toma pentada na bunda Eu muito travadão de boldo Ela ligou pedindo mais Cuidado não se apega Que os moleques são sagais Nós dá uma, nós dá duas Deixa tu querendo mais Nós dá uma, nós dá duas Deixa tu correndo atrás Então senda vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Então senta vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Nós gosta de comer pepeca Mas a taralha atrás Nós gosta de comer pepeca Novinha tu tá demais Então faz um sinalzinho do tesourinho pro papai Então faz um sinalzinho do tesourinho pro papai Então senda vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Então senda vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Então senda vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Raposa! Exclusivo! Luiz Henrique Divulgações! Eu de máquina ela encostando Vê que coisa maluca Toma a pentada na chota Toma a pentada na bunda Toma a pentada na chota Toma a pentada na bunda É muito trava, nós de boldo Ela ligou pedindo mais Cuidado não se apega Que os moleques são sagais Nós dá uma Nós dá duas Deixa tu querendo mais Nós dá uma Nós dá duas Deixa tu correndo atrás Então senda vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Então senta vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Nós gosta de comer pepeca Mas a taralha atrás Nós gosta de comer pepeca Novinha tu tá demais Então faz um sinalzinho do tesourinho pro papai Então faz um sinalzinho do tesourinho pro papai Então senda vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Então senta vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Então senda vai Então quica vai Então pede, pede, pede Vem botar nesse caralho Vem, cuida no bar, gasta Coca-Cola Segue lá no Instagram, arroba em esse caso logo a vez Arroba MC Sony Proz, chega no direct, sem aperreio Vem comigo, tá? Atenção mulheres, não precisa mais pagar passagem, tá? É só usar o Vem Com Elves Ela viajou em mim, e eu viajei nela Já tá doida de bala, então vai se entrega E o sol atrás dela, e a danada tá rada Cê tá ande não para, cê tá ande não para Cê tá ande não para, cê tá ande não para Vai se acaba, cê tá ande não para Cê tá ande não para, cê tá ande não para Vai se acaba E aí meu irmão, o que que tá acontecendo aí que a mina falou que é Mais ou menos Aí eu geme pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Ela viajou em mim, e eu viajei nela Já tá doida de bala, então vai se entrega E eu só atrás dela, e a danada tá rada Cê tá de não para, que cante não para Essa hande não para, vai se acaba Cê tá de não para, que cante não para Essa hande não para, vai se acaba E aí, meu irmão, o que que tá acontecendo aí? Que a mina falou que é, mais ou menos Aí eu já vim pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota 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 Ai, eu já vim pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Luiz Henrique, divulgações, esse sim é moral Vamos que vamos, cara, vamos que vamos Esse tem meu respeito, bota no peito com categoria É puto das putas de carteira assinada em tudo, tá respeitando ninguém Esse ano eu tô com plano, pega todas da favela Vou pegar uma por uma, até pegar todas elas Primeiro eu pego você, depois pego tua colega Porque quem faz gostoso sempre multiplica elas Porque quem faz gostoso sempre multiplica elas Porque quem faz gostoso pra elas Nós porra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Hoje tem baile na favela, convoquei um bonde gigante Não vai faltar whisky, não vai faltar escoque E as piranha embrazada louca pra sentar pro bonde Transa com os transantes, transa, transa, transa Comigo tu bebe whisky com R, tu fuma escar Transa com os transantes, transa, transa, transa Comigo tu bebe whisky com R, tu fuma escar O DJ, o DJ, o DJ, ele vai, me vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tá no tutu, tá no tutu, tá no baile de famosa Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Só me perca a perna Só me perca a perna O DJ, o DJ, o DJ que vai mandar paela O DJ, o DJ que vai mandar paela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tá no tutu, tá no tutu, tá no baile de famosa Desce logo, abre a perna Só me perca a perna Desce, abre a perna Só me perca a perna